Milhares de trabalhadores rurais que vieram do interior do estado fazem protestos aqui na capital. Entre as reivindicações estão energia elétrica e meio ambiente no campo. Por volta das seis e meia da manhã, centenas de trabalhadores começaram a chegar no campo do 13. Durante a concentração foram relembrados alguns pontos acertados durante as negociações que ocorreram nos dias 20, 21 e 22 de agosto. Na pauta entregue no início do mês, dos 178 itens, mais de 60% ainda estão pendentes. Entre eles, questões relacionadas ao programa Luz para Todos. Temos 17 mil famílias ainda sem energia elétrica no estado de Rondônia, enquanto a gente vende energia para o resto do Brasil. Famílias atingidas pelas usinas, então isso hoje é uma prioridade. Outra questão é o recurso da contrapartida do governo do estado para o programa Minha Casa Minha Vida Rural em relação à educação do campo. Daqui os trabalhadores seguem a pé até a Eletrobras para pedir a expansão do programa Luz para Todos. Já que, de acordo com os manifestantes, hoje no estado mais de 17 mil famílias não têm acesso à energia. Cerca de 3 mil trabalhadores dos 52 municípios do estado participaram de mais uma edição do Grito da Terra, que acontece há mais de 20 anos em Rondônia. A melhora da qualidade do ensino ofertado no campo e a permanência das escolas nos polos fazem parte dos pontos cobrados. Que a nossa escola Aspolos continue na área rural, isso os trabalhadores e trabalhadoras rurais estão exigindo isso. Que permaneça a escola e que também essas escolas nos ofereçam condições para os nossos filhos. A proposta é reforçar o processo de negociação. No que se refere ao meio ambiente, os trabalhadores querem que seja feito em todas as propriedades o Cadastro Ambiental Rural, conforme determina o novo Código Florestal. Outra questão também é para que regularizar as propriedades precisa também discutir sérias políticas. Por exemplo, os agricultores não estão dizendo que não vão repor, reflorestar as nascentes, as APPs. Mas precisa que tenha financiamento que contribua para que eles de fato regularizem as suas propriedades. Eles seguiram para a sede do INCRA, onde devem permanecer acampados até esta quarta-feira, quando representantes de 41 sindicatos vão se reunir com a vice-presidente do INCRA, que vem de Brasília, para tratar da reforma agrária e do reassentamento das famílias do Joana d'Arc, atingidas pelas usinas do Rio Madeira. Está prevista para amanhã uma reunião com uma representante nacional do INCRA. Quem tem os detalhes é a repórter Andréia Fortini. Carolina, os praticamente 5 mil trabalhadores da agricultura familiar já chegaram aqui na sede do INCRA, onde eles vão ficar acampados até amanhã. Aqui as negociações continuam com a vice-presidente do INCRA nacional, que deve chegar hoje à noite aqui a Porto Velho para negociar pessoalmente com os líderes do movimento. Hoje à tarde, eles estiveram, durante toda a tarde praticamente, na verdade a partir das 11 horas da manhã, na sede da Eletrobras, para tentar conseguir uma audiência com o ministro de Minas e Energia. E esse objetivo foi alcançado. A sede da Eletrobras ficou fechada desde as 11 horas da manhã até agora, final da tarde de hoje, para essa negociação. E agora, os trabalhadores da agricultura vão ficar acampados aqui neste local. Andréia Fortini para o Jornal de Rondônia.